Por baixo da superfície azul brilhante do Mar das Caraíbas, encontra-se um dos tesouros mais preciosos do nosso planeta, os recifes de coral. Em todo o mundo, os corais cobram menos de 0,1% do fundo do mar, mas são um viveiro para um quarto das espécies marinhas conhecidas e albergam quase um terço de todos os peixes. Cada quilómetro quadrado de coral contém tantas espécies em termos de diversidade, como França Continental, e todos os anos podem produzir uma captura de até 15 toneladas de peixe e marisco. Mas por trás da beleza escondem-se vários perigos para os corais. O aquecimento e a acidificação dos nossos oceanos, métodos de pesca pouco éticos e poluição das águas. Os cientistas estimam que se nada for feito, 90% dos recifes tropicais em todo o mundo vão desaparecer até 2043, afetando cerca de 500 milhões de pessoas que dependem deles para alimentação, rendimentos e proteção costeira. Se a humanidade quiser fazer face à tendência atual, ainda há soluções, mas será necessária uma ação rápida e coletiva. Os recifes de coral precisam de nós tanto quanto nós precisamos delas.